E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Essa notícia que eu vou passar pra vocês é a notícia triste, é o fim da série Kingdom Por que que é o fim da série Kingdom? Porque eu joguei, 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 joguei Aí eu terminei esse último episódio E quando eu terminei esse último episódio eu precisei ver correndo um negócio com meu filho Eu apertei ESC e acabou que não foi E aí bateram no meu... eu acho que foi isso que aconteceu Bateram na minha rainha lá na Risonete E ela perdeu a coroa E aí eu perdi o save todo Então assim, já tem dias, acho que sei lá, uma semana, uma semana e meia Eu não sei o certo que eu tô jogando esse cara Esse save E eu tava, assim, já tinha game over Porque o do lado esquerdo tava indo bem, eu ia matar o do lado direito E deu assim, então assim Eu acho que já deu de Kingdom A gente já fez bastante coisa Saiu Kerbal novo, tem outras séries que eu quero colocar Então eu agradeço muito a participação de todos A não ser que você me dê um save Igual ao que eu estava Pra eu terminar Eu não vou fazer de novo Se você tem um save onde eu parei no último episódio Manda ele pra mim que eu continuo Aí eu faço os últimos episódios Mas se você não tem esse save E você não seguiu como eu tô Não tava terminando o jogo É o fim de Kingdom Uma pena, infelizente Mas não dá Mas eu fiquei muito puto Muito puto É muito tempo de jogo Pra você não ter um backup do save E você não ter nada, sabe? Você não consegue salvar nada Porque o jogo é tudo Pequenininho Você vai no fórum Eles também não respondem e tal Então Sinto muito Bom, é isso aí Agradeço a todos que assistiram Mas infelizmente terminou trágico o Kingdom A Risonet foi vencida Pelo um ESC mal dado E é isso aí galera Valeu, grande abraço E até mais